Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, hoje eu estou meio off porque, cara, colocando a cabeça em ordem, principalmente depois da entrevista que o nosso presidente Maurício Gagliotti concedeu para a Sport TV, antes de falar um pouco desse assunto, eu queria fazer uma frase aqui que o Cláudio Ritch da Web Rádio Verdão deixou e eu concordo plenamente com ele, né? Tipo, pô, nosso presidente escolheu o canal que mais critica o Palmeiras para criticar a fala do treinador que criticou o Palmeiras por não trazer reforços. O cara tem a TV Palmeiras, tem a TV Palmeiras Plus, mas preferiu ir no inimigo, né? Amadorismo, inocência, burrice, não sei. Eu sei que deu munição para alguém que não nos quer bem, que é o caso da Rede Globo, Sport TV, enfim. Vamos falar bastante desses assuntos aí hoje. Antes quero falar do aplicativo que é patrocinado aqui no canal, que é o OneFootball. OneFootball é um aplicativo que deixa você bem informado no meio do futebol aí, Copa América, Eurocopa, Libertadores, Brasileirão, tudo que você precisa saber do meio do futebol em tempo real também, com escalação antecipada, jogos em tempo real, você vem na palma da sua mão com o aplicativo OneFootball. Deixa o link na descrição, é totalmente gratuito. Baixe agora mesmo. Bom, vamos lá então começar com as informações aí do Maurício Gagliotti. Eu quero falar só uma coisinha aqui, né? Ele disse que a declaração de Abel Ferreira não agrega, não soma e expõe coisas que são tratadas internamente. Foi o que ele disse, né? Ele disse que ele sabe de todos os detalhes e não soma para o elenco, para a direção, ele ficar expondo essas situações tratadas no clube. Ele disse que vai tratar com muita responsabilidade e também quer reforçar, mas nesse momento tem que ter equilíbrio. Entre outras coisas lá, se você quiser acessar o arroba que é Parmeira lá no Instagram e também o meu, arroba o Fabinho, você vai ficar por dentro de tudo que ele falou. Eu fiz um post resumindo por tudo lá e eu achei patética essa briguinha de imprensa, porque o Abel Ferreira foi nitidamente ontem, bateu na imprensa, quer dizer, bateu na diretoria do Palmeiras via coletiva de imprensa, na TV Palmeiras, e o Maurício Galeotti, ao invés de usar a TV Palmeiras ou resolver ali em off, dentro da sala, ele resolveu ir na Sport TV para passar as informações e trazer brigas indiretas, ficar assim, Abel fala de um lado, Galeotti de um outro e, mano, a gente aqui que sofre, né? Tá ligado? Então, é triste, é triste, é triste. Outro assunto que bombou aí também nessa tarde é que Zé Rafael teve seu contrato renovado, muita gente não entendeu. Porra, mano, como é que tá renovando o contrato de uma galera aí? Mas nessa quinta-feira o Palmeiras acertou o contrato de renovação, a extensão de contrato do meio campista Zé Rafael, que ficará até 2024 no Verdão. Renovação é decorrente de algumas cláusulas contratuais que já estavam no contrato e era de uma renovação automática caso atingisse algumas metas. Zé Rafael atingiu as metas e aí acabou renovando por mais um ano de 2023, vai para dezembro de 2024. Maurício Galeotti também detalhou no Sport TV que Lucas Lima e Patrick de Paula terão a sua volta aí nessa sexta-feira amanhã. Nessa sexta agora eles já vão voltar a treinar, é brincadeira, né? Tudo bem, estão precisando de jogador, né? Principalmente o Patrick de Paula, porque o Lucas Lima é um peso morto. Mas não deu quase nada de punição para eles. Eu acho que se fosse somente o Lucas Lima a punição ia demorar mais. Como o Patrick de Paula é um jogador titular que ajuda muito a equipe, eles já voltaram aí do protocolo de Covid e estarão à disposição a partir de amanhã nos treinamentos. Uma boa notícia, pelo menos da diretoria, é que as multas que foram aplicadas para Lucas Lima e Patrick de Paula vão ser revertidas para os familiares dos três funcionários do Palmeiras que partiram, né? Então os familiares dos funcionários que perderam a vida por conta do Covid receberão aí valor da multa aplicada em Lucas Lima e Patrick de Paula. Isso é uma excelente notícia, baita bola dentro da diretoria, a gente tem que elogiar, porque eles merecem, né? Deram a vida pelo Palmeiras, acabaram partindo e um valor de uma multa recorrente a uma quebra de protocolo de Covid vai servir para ajudar uma família que perdeu um ente querido por conta do Covid. Coisas da vida. E por último, Sandro Barbosa, um jornalista da Band, noticiou aí que Patrick de Paula e seu staff reuniu com a diretoria do Palmeiras e estão dispostos a negociar o atleta. Ele parece aí, segundo o Sandro Barbosa, que não quer ficar no Palmeiras principalmente depois do último ocorrido. O que você acha disso, Patrick de Paula, um titular, um menino de ouro que está até na pré-lista das Olimpíadas? Deve valer uma grana, né? Se for uma grana boa, pode ir. Agora, se for qualquer coisa, vamos segurar, porque também a gente não tem que fazer doação por um erro que ele mesmo cometeu. Pera lá, né? Tamo junto, família. Não esquece, deixa aquele like, se inscreva aí para fortalecer. Um grande abraço e avante palestra. Tchau, tchau.